A CIDADE NO BRASIL Eu sei que Deus me salvou por algum motivo. Mas eu me pergunto que motivo é esse? Foi o sangue de Cristo? É um milagre. Você está grávida. Com tantas mulheres nesse mundo, por que ele me escolheu? Como vamos confiar no que tem aí dentro? Sofrimento. É amor. Você jamais sairá daqui. Sofrimento. 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 É amor. Sofrimento. 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 Legenda Adriana Zanotto